Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, antes de mais nada, aquele like não custa nada de graça, gente, então vamos fazer o percurso de aço, as pedidos, vamos usar nosso revenante, é gente, ó, vamos fazer a menção de extermínio com ele, vou mostrar pra vocês aqui, ó, lembrando, no percurso de aço os inimigos são mais fortes, tá, então, é porradeira, tá aqui, ó, os inimigos vão estar com o nível 100 mais, certo, saúde, escudo e armadura, 250%, a gente vai fazer a missão de Júpiter em Carpo, tá, extermínio, beleza, sendo que são corpos, tá, só que a gente tem aqui um truquezinho na manga, porque o revenante, ele tem uma magia, que é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, na habilidade, a segunda dele, legal, ó lá, encubra-se de energia sentiente, refletindo o dano recebido e atordoando a todos aqueles que ousaram atacar, então a gente vai fazer, chegou na missão, usa o 2, certo, e quando já é bastante inimigo, a gente vai usar o 4, que pode dar esse feixe de luz, né, que é o que mata ele, depois você dá uma lidinha com mais calma aqui, beleza, dá uma pausa, pra o vídeo não ficar longo, como é uma missão de extermínio, pode ser um pouquinho mais longo, beleza, vou mostrar aqui a buildzinha do revenante, e se você também puder se inscrever no canal, porque só assiste vídeo, e não se inscreve, só se inscreve, por favor, aperta o sininho, é de graça, não custa nada, ó, seguinte, lembrando, né, a gente vai usar o 2, pra se defender, certo, e o 4, quando tiver bastante, bastante mob, a gente usa o 4, tá, quando tiver pouco, não vale a pena você usar, certo, a minha eficiência, tá vendo, é em 7,5, por quê? Porque eu joguei aqui, ó, o Blind Rage, ele tira um pouco a minha eficiência, só que me dá mais força, tá, e aí eu consegui equilibrar essa força pra matar os mob, leva a gente um pouquinho, show, aí eu jogo um streamline, pra poder equilibrar isso aqui, tá, pra não gastar toda a mana, e aí vem força, ó, alguns secret com força, tem outro aqui também, ó, tá, pra combate aqui, ó, certo, aqui pra dar mais alcance, 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 porque isso aqui, ó, tira o seu alcance, tá vendo, ó, Narrow Mind, ele tira o seu alcance, sabe, dá muita duração, show, tem um flow aqui, beleza, e também aqui, eu tenho mais um prime, pra dar mais duraçãozinha, tá bom, ahn, joguei um Guardian aqui, tá, porque a nossa armadura aqui não é tão, na verdade, o Guardian, se você tiver sempre o 2 ativo, não vai ser preciso, tá, mas é uma questão só de, de usar, o Nejais, eu acho muito bem fundamental, pra ter sempre mana, tá, porque sempre vai ter que usar o 2 pra não morrer, beleza, ahn, joguei um Power Drift aqui, pra dar um pouquinho mais de força, tá vendo, e também, a gente fica resistente à derrubada, tem mais coisa de Project, é legal também, pra tirar a armadura dos inimigos, e a nossa arminha aqui, que a gente vai estar usando, a Twin Concur, essa arma você pega lá, na, no seu dojo, tá, vamos aprimorar aqui, ó, entre essa buildzinha, não tem Riven, tá, ó, e essa, essa arma aqui, ó, essa arma, é uma arminha que valia ali, a pena ter Riven, gente, eu não tenho essa arma, não tenho, infelizmente, tá, mas é uma arma que vale pena ter Riven, porque a disposição é 4, tá vendo, então dá pra brincar demais com ela aqui, viu, daria até pra tirar essa daqui, ó, e colocar, tá vendo, um Rivenzinho aqui, ó, hum, é uma arma boa, viu, vai por mim, mas mesmo assim, essa arma tá muito bom, tá, tá, ó, Blood Road, Code Overload, até, até poderia colocar aqui, gente, é que eu não quis fazer com status, né, vou deixar por enquanto assim, tá, mas dá pra brincar depois com outros, outras builds, tá, essa minha tá com radiação, e tem uma outra versão com corrosivo, não sei se for tão boa, mas vamos de radiação, que eu prefiro, beleza, tô usando também aqui, ó, na, a, a, lente Naramon, tá, porque eu tenho aqui, ó, o Power Spike, tá, pro combo não acabar, não zerar, show, então vamos lá na porrada, pra não ficar tão longo esse vídeo, aproveitando, né, deixa o likezinho, e o Webiteno vai chamar vocês, é, você tá com medo do Webiteno? Aí, Webiteno, tem gente com medo de você, você tá até agora aqui assistindo o vídeo, deixou o like, deixa o like no vídeo, que eu vou gostar, falou, deixa o like, vai, é bom pra você, é bom pra sua saúde, viu, avisando, e coisas ruins acontecem, porque deixa o like, se for tá andando na rua, o caminhão pode passar perto de você, vamos te ver, né, não é como que é, acontece, não fui, é o que te avisou, viu, tchau. Grande garoto, deixa o pessoal, deixa, deixa o like, do que é o medo dele não, gente, se você der o like, você tá salvo, agora, se você der o dislike, é, eu não posso fazer nada, ó, chegou aqui, gente, na missãozinha, eu voltei a jogar uma bolachinha de mana, que não precisaria, né, mas só pra gente não ficar morrendo, por nenhum acaso, ó, se eu perceber aqui, assim, ó, eu vou te ver o 2, ó, ó, que legal, ó, tá vendo, não gasta, tá vendo, ó, eu tenho 14 stacks, tá vendo ali no cantinho ali, ó, deixa eu passar o, apertar o T aqui, pra vocês verem, ó, tá vendo aqui, ó, esses 14, esses 14 são stacks, sei assim, são 14, é, tiros, né, ou inimigos que podem me acertar, que eles vão ficar tordoados, beleza, tá, eu joguei um bolachinha de mana aqui, tá, só pra desligar a consciência, e vambora, cadê, já foi tudo, já foi, tá, vamos, ó, vamos chegar lá, eu vou usar bastante a minha, a minha melee, porque só que hoje é muito mob que eu vou usar, ó, ó, até pra combar, ó, você vai perceber que eles vão atirar em mim, ó, tá vendo, eles ficam, eles ficam paralisados, ó, tá vendo, tá 9, tá vendo, ó, e a duração ajuda bastante a gente ficar mais tempo parado, ó, beleza, ó, deixa eu chegar bastante inimigo, aí eu uso mais, ó, tô com 9, tá vendo, ó, por enquanto não vale a pena, ó, aqui pode, vale a pena, ó, voltar, voltei, ó, vamos lá, vamos ver se tá matando, ó, rapaz, gostado, né, não tô, você viu, pronto, ó, uso de novo 2, tô imune, certo, vamos lá, vou vir essa armadilha aqui, deixa eu ver a Celta, ó, Celtrinha aqui no Cotus, hein, ah, não vale a pena, a armadilha tá mais forte, deixa eu ver se tem mais inimigo aqui, usar mais roda baiana, matar esse cara aqui, ó lá, vamos lá, ó, quase me, beleza, usei o 2 de novo, tá, é lógico, tem personagem que vai ser mais rápido? tem, mas aqui, é revenante, rapaz, meu, é assim, sabe aquela missão que você faz sossegado, agora tem o Nullify, né, eu quero saber se o Nullify, quando me atingir, se ele vai ficar todo lado, opa, tira isso aqui, ó, sempre que você passar, depois disso aqui, ó, que sempre eles vão com uma armadilha, ó, tudo eu tô do lado, ó, com um bicho pra trás aqui, ó, ó, tem um 7 stackzinho, mas safe, né, aqui, ó, aqui é mais chato, ó, tá vendo, tem um 4, agora aqui, ó, tem aquele cara que vai, atira, atira, aí, pronto, morreu, tá vendo, que interessante, vai que eu tô me dando, no Ken, bom, aqui eu vou ter que ser um body dash, né, cortar o 5, e vou só no 1, 2, 3, 4, passeio, vai, e o bom disso aqui, que é a segura dos inimigos, aí, é o Lockdown, no finalzinho do vídeo eu mostro pra vocês, vai, 11, beleza, vamos lá, esfriar a armadilha, suave, né, agora, o que eu tô me dando, vamos, vamos pegar o 4 aqui, e passar a bug, ó, vou fazer a faxina aqui, o Lify, tá, beleza, não passa, eu pego o 4, sai, 2, não tinha um feito o T, quer ver, 2, ele é imune, maldito, vai, de novo, que tirou minha, minha armadura, né, que é o meu 2, que é o inimigo, por cima, aí, esconde, esconde, né, filho, aí, não pode, tá aqui, o bicho, olha, tá escondido, mas, mas, é medrosa, moça, linda, tá escondido, vamos lá, vou usar um pouquinho, mais, minha espada, que eu tô com pouca mana, né, valeu, vou fazer missão, sem morrer de uma vez, né, gente, sabe, que coisa, que você bem seria legal, depois que vocês testam aí, quem quiser, quando você for fazer, eu vou fazer um Kuvalite depois, vou ver se o Revenante, pra, pra pegar um Kuva, é legal, viu, eu vou precisar fazer uns Kuvalite, rapaz, essas armas do Kuvalite, dá até desano de fazer, que são, você tem que colocar muita forma, é, arma pra caramba, não ativou, tá vendo, arminha, tá legal, gente, essa arminha aqui, ó, pra quem não quer uma arminha boa, não precisa de Reven, e tal, vai com essa aqui, só isso aqui, tá, tem um 12 aqui, tá, ó, gente, tira a minha magia, vamos lá, vou deixar vocês aqui, vai, ó, que pena que eu tô sem, eu, tem mana, vou pegar pela, vou usar o molachinho de mana aqui, tá, e vou, usar o 4, vamos ver se vai, tá, tem um cara aqui, ah, esse aqui me matou, no Nullify, no Nullify me atirou aqui, vamos lá, sabe que ele sempre, ele sempre faz isso, ó, é, encontrei muito Nullify, gente, fiquei esperto, viu, ele está, ele está, ele está, ele está muito tiro, ó, sempre o Nullify é um pezinho no saco, pronto, eu dei aqui, agora posição 4, tá, tá, foi, tá vendo, mesmo essa porcaida do Nullify, não é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai fazer de boa, ali foi, ó, um bicho forte aqui, rapaz, ó, ele apelou, vamos lá, deve ser mais bicho forte aqui, peraí, peraí, ó, ele atira aí, fica, ah, solta, foi, foi, vamos lá, mais um, fica um pouquinho, fica um pouquinho, vem até aqui, gente, vem até aqui, tá acabando, ó, aqui vale a pena usar, usar o 4, ó, ó, vamos ver, é, aí você, ah, veio o meu, o meu, o meu, o meu, veio me ajudar, agora, né, vamo lá, pô, teribana, 300, tá, ó, legal, ó, foi, é, tá provado, foto com aquela falha minha que eu tive ali, destruir aquele negócio lá em cima, vamo ver se consigo botar a baiana aqui, cadê um, vamo lá, ah, esqueci desse, nullify, maledito, nullify tira toda a minha, ó, vai vai, perceber aqui, né, ó, como não tá gastando tanta mana essa aqui, você vira? Ixi, já fui falar, pronto, acabou, agora só ir embora, só ir embora, 3 metros, só ficar com a amadilha, aqui, ó, sempre se lixo aí se você gosta da porta, porque se você passar, às vezes você volta guys, e sei que lá, aí os cara vai correndo como um louco e não destrói isso é que está vindo para trás ali só se rebenta show foi legal gente a pedidos e está aqui a build do revenante aprovadinha rapaz ele nasceu e eu ganhei muito com o revenante bom e também quem quiser exeno, liga metálicas e neurais cai bastante aqui viu gente show aproveitar aqui quem tiver aqui acho que vou mostrar a build do meu teno que você perguntou assim como eu dou que o lockdown que eu travo os bichos né é um teno é um teno vamos lá vamos mostrar pra ti pronto aqui ó nós estamos no hard baby frame 91 91 gente olha aqui ó vou mostrar pra vocês aqui ó o vídeo do meu operadorzinho o pessoal sempre pergunta né o operador ó gente o operador tá lógico na minha conta baby já liberei tudo tá gente tá tudo desvinculado tá então meu vooddash vai ser bem grande tá porque isso aqui você desvincula eu fiz vídeo sobre isso é quando você vai maximizando todas as escolas tá demora mas vale a pena tá e aqui que eu tô usando equipamentos no meu operador eu uso esse magnus vigor tá que ele me dá transferência de saúde pro meu wireframe tá então digamos eu tô ali o meu teno apertei os cinco aí eu dou vooddash e volto e volto e vai dando saúde beleza isso é muito bom magnus isolamento que era o antigo lockdown né ó ao utilizar vooddash que é aquele meu pulinho né com o teno disparo uma mina que se agarra em até 10 inimigos dentro de 15 metros por 4 segundos beleza e minha imp se quiser também ó essa imp aqui que eu uso pra fazer trio tá gente deixa eu ver se é ah não peraí de trio é essa aqui ó eu fiz pro orfix e do trio ó aquele mapa do orfix eu usei essa imp aqui ó tá vendo ó eu uso uma prisma clamora ligação shoraxon e amarra lorim e pra fazer trio eu uso isso aqui ó ligação propa amarra certos e prisma raplaca tá ó a imp de trio e a imp poder fazer a missões de essa também até dá pra fazer trio tá mas essa aqui é de trio olhem por aqui tá gente ó essa aqui é pra trio e essa faço orfix beleza gente e aí tá a buildzinha do meu seguidor e também aproveitar que tá até aqui né gente não custa nada agradeço ao pessoal que ainda apoia no canal né que agradecer aí de coração a todo mundo que ainda apoia no canal aqui ó deixa eu pegar aqui o pessoal que é de coração lá o André o André o André o André Costa o André 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 o André